Desporto, o estágio para atacar a última janela de qualificação já arrancou, estou a falar de basquete. Emanuel Trovoada vai poder contar com o regressado Jeff Xavier, o lesionado Anderson Correia e Connie Coronel, que esteve parado por motivos pessoais. A equipa nacional vai jogar a última janela em Angola, onde a seleção já foi feliz. Cabo Verde guarda boas recordações de Angola e Cabo Verde regressa à terra dos palancas negras à procura da felicidade. Angola, sim. Angola 2007, Angola 2022 e agora outra vez Angola. Uma responsabilidade enorme. Sabemos que estamos num grupo extremamente difícil. Se voltarmos a 2018, ninguém acreditava que hoje estaríamos aqui. As pessoas que naquela altura não acreditavam, que venham connosco agora. Vamos todos juntos para Angola, para este sonho, juntos fortes, irmos atrás de um sonho para Cabo Verde. Jeff Xavier, Anderson Correia e Connie Coronel estão de regresso. Mané vai apostar em jogadores mais experientes e com o maior coletivo na seleção. Sim, precisávamos de ir buscar um pouco daquilo que tivemos no Afro Basket. Sabemos que é um jogo de grande responsabilidade. Continuamos a lançar jovens. Olha o Patrick, se pensa, está aí. Continuamos a dar oportunidade para eles perceberem de facto como é que essas competições são. Mas, como o tempo é curto, aproximarmos da realidade dos jogadores que têm estado mais vezes nos últimos anos a trabalhar em coletivo. Edi, a grande estrela do básico de Cabo Verdeano, ainda não está certo de participar nesta última janela de qualificação para o Mundial. Mas Mané acredita que a diplomacia entre a FIFA e a EuroLeague vai funcionar e Pig Edi vai marcar presença. Por eles ela estava. Como sabe, há uma guerra grande entre a FIBA e a EuroLeague. Estamos a trabalhar, nós fizemos a nossa parte. O governo esteve connosco na ida a Madrid. E agora vamos esperar calmamente, serenos, para ver se ele próprio quer tanto estar nessa competição. O Real Madrid sabe disso. E vamos esperar que sejam eles a decidir. Nós estamos focados no nosso trabalho, estarmos aqui todos os dias, apelando, melhorando, para podermos estar na máxima força quando lá estivemos. Ainda há muito por decidir na qualificação africana. Cabo Verde vai pensar em si, mas resultados de terceiros podem beneficiar a seleção nacional. Nós pensamos primeiro em nós. Temos que ganhar os três jogos. E se assim o fizermos, estamos bem. Sabemos que o outro grupo também está extremamente complicado. E temos uma vantagem. Qual? No nosso grupo, uma equipa já está apurada. Acredito que a Couto Ivoá, por estar apurado, não vai levar os seus melhores jogadores. Isto é uma coisa, eu acreditar. Não posso pensar aí. Tenho que pensar em ganhar. Temos que pensar em ganhar os três jogos. E posto lá, e também acredito no seguinte, que o segundo e o melhor terceiro pode sair deste grupo. Porque o Senegal vai ter que jogar contra a Tunísia. A Tunísia vai ter que jogar contra o Sudão do Sul. O Sudão do Sul vai ter que jogar contra o Egito. Vão ter que jogar entre eles. E aí, provavelmente, podemos beneficiar. Calver já arrancou com a preparação na praia com quatro dos convocados. O resto da equipa vai reunir-se em Portugal depois do dia 19 e 20 de fevereiro. A seleção parte para Angola, onde defronta a Guiné-Conakry a 24, Angola a 25 e a Cos do Marfim no dia 26 de fevereiro.